Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão, hein? Me contem. Nossa, só porque eu ia começar a fazer o vídeo, começou um solzinho aqui, né? Então, eu hoje, segunda-feira, após dia dos pais, vim aqui mostrar uma coisa muito linda, que no final de semana, foi acho que na sexta-feira, que uma senhora, minha amiga, me trouxe aqui, né? Certa vez, eu tinha pedido pra ela, eu já tinha até esquecido, né? E eu vou mostrar pra vocês a amarilis linda, 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 que eu troquei, né? Porque eu fiz muda de simbídio pra ela já ano passado, e falei que eu trocaria um vaso de simbídio por essa amarilis. Gente, eu procurei essa amarilis, essa cor, porque daí eu tinha visto que ela tinha foto, né? Eu vi essa amarilis e eu, assim, fiquei encantada. E vocês sabem que eu já comprei bubos de amarilis, né? Há um tempo atrás. Inclusive, estão até com ácido floral, nesse vídeo mesmo eu mostro pra vocês lá. E só que dessa cor, eu nunca vi na internet pra comprar, sabe? Então, foi algo, assim, muito bom. Gente, nem liguem o meu olho, tá fechado. O meu olho está coçando, né? Pode ser um pouco de renite, pode ser... A nariz está entupida também, gente. Então, assim... Né? Estou resfriada. Mas também, gente, semana passada foi chuva e frio. Essa semana, de novo, vai chover e temperaturas abaixo de zero, né? Por enquanto, a temperatura é menos um grau. Então, assim, nós estamos muito preocupados com os persegueiros, porque não tem o que fazer. Já que um dia vai chover até horas da madrugada e já no dia seguinte, na manhã seguinte, menos um grau. Então, assim, nós estamos suplicando a Deus que não se confirme essa previsão, né? Porque, gente, está tudo brotando, está tudo bonito. Já mostrei pra vocês como que está, né? O meu pareizo verde. Os persegueiros, alguns estão com flores ainda. As amechinhas estão com flores também. Os outros persegueiros que floriram mais do cedo, que são, né? Da época mais do cedo, já estão com perseguinhos. Então, se se confirmar essa previsão, as laranjeiras já estão com os brotos e flores. Então, tudo isso vai queimar, né? E fora as outras plantas, né? Que eu tenho. Já plantei batatinha, vocês sabem. Vagem. Então, isso são plantas que não toleram geada. E já estamos no dia 15 de agosto. Já deu geada, sim, em agosto. Mas... Como... Não, não dá tempo nem de piscar, né, Zazu? Pelo amor de Deus. Então, como esse ano está complicado... Ai, Senhor, né? Todas as geadas que deram, nenhuma foi, assim... De causar estragos, né? Não como os outros anos. Esse ano deu geadas. Acho que já foram cinco ou seis geadas. Geadas, porém, não queimaram tanto, né? E estamos preocupados, sim, com essa previsão pra sexta-feira, né? Mas, enfim... Eu vim aqui mostrar a Mariles. Linda, maravilhosa. E eu vou falar sobre a Mariles, tá bom? Então, quem... Eu troquei com a Dona Nerly. Ela também assiste aqui. Eu fiquei muito feliz, né? E já falei pra ela que se precisar... Trocar mais plantas, até mesmo orquídeas, por essas plantas... Lindas e diferentes, exóticas, que não se vê nem na internet pra comprar... Eu quero. Eu aceito troca, né? Então, vamos lá ver as... A Mariles novinha aqui da minha coleção. Então, vocês concordam que essa Mariles é diferente, hein? Ela comprou numa feira, né? Numa exposição. Aqui na minha cidade mesmo, tá? Eu já vi também. Ela é mais espalmada, assim, tá? Só que não é tão verde e nem tão riscada, assim. Era mais... O verde mais... Era branca, na verdade, com o miolo esverdeado e poucas... Poucos riscos, assim, sabe? Aí eu já vi. Mas desse jeito... Gente, só olhe o detalhe dessa Mariles. Mariles, parece que foi pintada. Que coisa mais linda. Olha isso. Verde. Totalmente verde. E com esse bordô... Nem bordô não é, né? É um... É uma cor tipo terra queimada, um... Não é vinho, porque... É um vinho, talvez. Mas é muito, muito bonito. Ela está serenada, olha. Porque estava aqui, né? Então, amanheceu bastante sereno. Olha a coisa mais linda. Eu vou tentar polinizar, né? Para ver se dá sementes. Ali essa planta já tem alguns dias aberta. Então, eu creio que... Pelo jeito que está aqui o pólen, já está... É... Já está maduro, né? Então, eu vou tentar fazer a polinização. Já que essa está bem adiantada, né? Não tem Mariles aberta por aí. E aqui, olha. Ela me tirou a tolceira, né? Então, está recém-plantada. Ela tirou do jardim dela, porque ficou uma tolceira para ela. E ela dividiu comigo, né? Esse bulbo. Então, nesse bulbo, veio um, dois, três. Aqui, ó. Né? Então, já é uma tolceira. E, ó. Está com o ácaro, né? Mas eu já vou cuidar dela. E aqui é ídio, acho que na verdade. Não, não é ídio. É ácaro mesmo. E já está até na planta, ó. Então, tem que cuidar. Aqui tem mais uma... Data, né? Também. E aqui mais uma ácido floral. E eu, assim, estou... É linda, porque eu não vi ela pessoalmente. Olha, tem até um caramujinho aqui, ó. Né? Ó. Ó a pólen. Já tem pólen maduro mesmo aqui, né? Então, eu nunca vi pessoalmente, sabe? Dessa Amarilis. Mas eu já vi... É... Mas eu vi a foto dela lá na dona Nerlin. Então, por isso foi a questão que eu disse, né? E eu troquei duas mudas desse vídeo. Na verdade, foram cortes, né? Eu troquei por essa lindona. Então, ela não é tão barata assim, né? Dona Nerlin pagou caro na época. Bem caro. Né? Mas olha, se cuidar... Terei três novas mudas fora a mãe, né? A matriz que vai florescer, né gente? Então, olha só que coisa mais linda essa Amarilis. Quem tem aí, deixa aí nos comentários. Me falando. Olha aí, eu tenho 10 Amarilis. Porque, gente, se vocês forem ver, não tem nos sites brasileiros pra comprar dessa cor, tá? E eu não vi. Eu vou ser bem honesta com vocês. Eu ainda não vi pra comprar na internet. E nada. Você digita Amarilis no Google? Tem muito. Mas dessa cor verde assim, gente, eu ainda não vi. Se vocês já viram, me falem, tá? Que eu vou procurar mais pra mim ver, tá? Esses dias eu tô sem tempo de tá procurando, pesquisando. Mas quando eu fui comprar as minhas, ano passado, não tinha dessa, tá? Tanto que se tivesse, tinha comprado, né gente? Porque ela é muito linda. Olha, ela lembra muito uma orquídea. Olha isso aqui. Né, gente? Lembra ou não lembra? Olha, a Céfalas. O Labelo. Olha que coisa mais linda. Agora o sol já foi atrás da árvore, né? Mas eu acho que vocês estão conseguindo ver a beleza dessa Amarilis verde com vinho. Que seja vinho, né gente? Então assim, eu vou mostrar as minhas ali do jardim, tá? Vamos lá. Ali no meu jardim, que está totalmente feio ainda, né? Mas eu pretendo dar uma organizada. Hoje não. Mas se no final de semana eu estiver disposta, farei isso. Então, ó. Aqui eu tenho algumas que estão começando a levantar agora, ó. Ácido floral, né? Ali também tem. Aqui também tem. Já está iniciando, olha. Aqui também já está avançada. Ali, essa aqui não floresceu ano passado. Mas quando eu comprei ela deu flores. Um rosinha muito bonito. Ai, como é triste falar com o nariz entupido, né? Eu sei que por aí tem outra. Essas aqui são nativas, né? Eu limpei as íris daqui também. E acabei cortando. Olha, essa aqui acho que não vai dar para salvar, né? Mas eu vou plantar porque está verde aqui, ó. Que eu fui arrancar e coloquei a cortadeira bem aqui, olha que dó. E essa daqui ia sair duas as florais. Veja que dó, né? E aqui eu cortei, então, a aço floral que estava aqui. E desse lado ainda vai sair, ó. Né? Ali também tem mais uma arrancada. Que as galinhas com certeza que arrancaram. Acho que foi a mãe que me deu. Aqui também tem mais algumas nativas. E essa aqui é a vermelha linda, né? Então, vou ter mais plantas. Essa aqui também ficou, não está arrancada, mas está mexida, né? Então, eu vou organizar isso porque as galinhas, né, gente? Eu estou tentando controlar elas. Mas elas, né? Estão querendo panela, eu acho. Pegar um, né? E panelas. Enfim. Ah, também tenho gerânios nascendo aqui. Esse gerânio já veio por sementes, né? Que eu fiz. E já tem gerânios nascendo aqui. Então, é esse o meu vídeo de segunda-feira. Então, é esse o meu vídeo de segunda-feira, né, gente? Estou aqui, ó, então, com vocês. Também aproveitando falar para vocês do meu curso como cultivar simbídio, tá? Aproveito que é a época da simbídio, eu também tenho plantas para mostrar para vocês que abriram aquelas que estavam em botões. E são lindas também. Então, no próximo vídeo vai ser aí simbídios, tá? E assim mesmo, do mesmo jeito, eu convido vocês a estarem adquirindo o meu curso como cultivar simbídio, tá? Então, nunca se esqueça. No comentário fixado está o cupom do mês, tá? O cupom de desconto. Então, vão lá. Vocês podem parcelar também. Comprem com mais amigas, tá? Com a vizinha, com a mãe, com a irmã, com a tia. Então, comprem. Já vai ser barato vocês aproveitarem aí com o cupom de desconto. E podendo parcelar com várias pessoas juntas, fica bem mais em conta, né? Então, obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa simbídio linda. E eu, segunda-feira, então bora colocar as coisas em ordem, né? E também aproveitar já que amanhã começa a chuva de volta. Então, hoje, tudo que eu puder fazer lá fora, eu tenho que fazer. Farei mais vídeos, tá? Então, vou tentar fazer os três vídeos dessa semana, hoje já. Para mim, não ter problemas com a chuva também. Carregar com a internet, porque já que semana passada a minha internet não estava lá muito boa. Inclusive, hoje, acho que vou ter que fazer uma ligação lá para a central, né? Da minha internet, porque ainda não está boa, né? Mas, enfim, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Não percam os próximos vídeos, porque será vídeo-aula também. E também sobre a simbídio falarei novamente. Obrigada pela companhia. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.